Boa tarde a todos, a receita de hoje é bem simples de fazer, vai poucos ingredientes e há muito tempo atrás eu já queria ter passado para vocês essa receita, mas só agora eu consegui gravar, eu já fiz um vídeo de barquete só que é farinha de trigo, o de hoje eu faço com farinha integral, espero que vocês gostem, a receita por escrito vocês vão encontrar no meu blog, é só acessar o link aqui embaixo do vídeo, vai dar direto lá na receita e lá vocês podem imprimir a receita, então vamos à receita de hoje. Aqui eu já coloquei a farinha integral na bacia, agora eu vou adicionar o sal, aqui pode ser a gosto, agora eu vou adicionar margarina, essa margarina aqui é a mesma que eu utilizei naquela outra barquete do outro vídeo que eu fiz, mas eu vou colocar a foto lá no blog para vocês verem qual margarina que é. E eu sempre procuro utilizar aqui ela em temperatura ambiente, porque ela tirando logo da geladeira ela é muito dura, então sempre eu procuro deixá-la em temperatura ambiente para poder fazer a receita. Agora eu vou adicionar o creme de leite, esse creme de leite aqui é o creme de leite de caixinha, é só esses ingredientes que vai na receita. Agora é só misturar. Aqui eu já misturei todos os ingredientes, depois que mistura ele fica assim, ele fica uma massa dura, mas ao mesmo tempo é uma massa gostosa de mexer. Olha para vocês verem como que é, ela fica assim, não fica assim grudenta na mão, mas ao mesmo tempo ela é uma massa assim dura. É assim mesmo o ponto da massa. Bom, então aqui eu pego um pouquinho da massa e aí vocês podem fazer como preferir aqui. Pode abrir com a mão, eu não consigo só abrir com a mão, porque tem que deixar ela fininha. Não faz muito grosso, porque senão fica muito enjoativo na hora de comer. Então vocês procuram fazer bem fininho. Aí eu pego, coloco um pouquinho assim, passo um pouquinho assim no rolo, porque o rolo ele deixa mais fininho. Aí depois que eu passo assim, dou mais uma alisada na massa e coloco aqui nas forminhas. As forminhas assim em forma de barquinho. E agora vocês vão apertando assim e aí aqui do lado vocês vão tirando o excesso. Vai apertando que ele vai ficando fininho. Tem essa parte que afunda. Aí ela vai apertando, a massa vai subindo, aí vocês vão tirando o excesso. E aí tem que deixar assim a massa. Tem que deixar ela bem assim fininha, nessa espessura aqui. E também não precisa untar na hora que for colocar a massa nas forminhas. As forminhas aqui, a minha é de alumínio. Porque como vai bastante margarina na receita, então a massa não gruda nas forminhas. E agora eu vou modelar todos assim. Aqui eu já modelei nas forminhas e ainda sobrou um pouquinho de massa que eu vou assar depois. Agora eu vou levar para assar e sempre eu subo uma grade, para não queimar a parte de baixo. Então eu vou deixar assim agora assando. Geralmente leva 20 minutos no forno elétrico. Então agora eu vou levar para assar. Aqui eu já terminei de assar todos. E depois de pronto ficou assim. Rendi 43 unidades. E depois de pronto ela foi um pouquinho menor. E fica nesse formato aqui. Aqui eu recheiei alguns para mostrar para vocês como que fica. Eu recheiei com patê de atum. Vocês podem rechear a gosto. E aqui em cima eu confeitei com pepino. Esse pepino eu fiz em forma de vela. Vou mostrar que é um barquinho. E o restante que sobra, eu só recheio quando eu for consumir. Eu vou pegar um aqui para mostrar mais de perto. Como a massa é bem fininha, então vocês tem que tomar maior cuidado na hora de rechear. Porque ela quebra. Ela quebra bem facinho. Deixa eu cortar aqui. É como se fosse uma massa folhada. Olha. Tem que fazer nessa espessura aqui, bem fininha. Então a receita fica assim. Espero que vocês gostem. Até mais. E aí E aí E aí E aí Tchau.